Esquim-dê-m-dê-m, esquim-dê-m-dô Esquim-dê-m-dê-m, esquim-dê-m-dô Lá na praia de Amaralim, na Bahia Tem um sino debaixo d'água do mar Tem um peixe, peixe de ouro, tesouro que toca o sino do mar Peixe de ouro, sino de praz, esquim-dê-m-dê-m, esquim-dê-m-dô Se pôs a tocar no fundo das aves, esquim-dê-m-dê-m, esquim-dê-m-dô Figura real de Emanjá, goberta de sal é a rainha do mar Figura real de Emanjá, goberta de sal é a rainha do mar É a rainha do mar É a rainha do mar Lá na praia de Amaralim, na Bahia Tem um sino debaixo d'água do mar Tem um peixe, peixe de ouro, tesouro que toca o sino do mar Peixe de ouro, sino de praz, esquim-dê-m-dê-m, esquim-dê-m-dô Se pôs a tocar no fundo das aves, esquim-dê-m-dê-m, esquim-dê-m-dô Figura real de Emanjá, goberta de sal é a rainha do mar Figura real de Emanjá, goberta de sal é a rainha do mar É a rainha do mar É a rainha do mar